Música Por que está tão sério? Olá a todos, eu me chamo Lucas Santana e sejam todos muito mais do que bem vindos a mais um vídeo aqui no Mundo Geek. Eu acho que já não é novidade pra ninguém que o Coringa é um do e se não o vilão mais marcante da DC de todos os tempos. Psicopata, sociopata, demente, maluco, dançarino e surfista. O charado é bom, mas que manobra? What? What the fuck? Galera, é o que eu sempre digo, o mais legal de se ter um personagem marcante é você analisar a evolução desse personagem. Tipo, quando o Coringa ele apareceu pela primeira vez nas HQs do Batman, já era pra ele ter morrido logo na primeira HQ, tá ligado? Até porque a moda da época era justamente essa, ou seja, o vilão ele aparecia na revista em questão, aí no final da história ele morria. Só que vendo um potencial enorme no personagem do Coringa, os escritores do Morcegão garantiram a permanência do personagem vivo pras próximas edições. Aí o resto, cara, é história, né? Agora eu vejo o lado irônico. Eu estou sempre sorrindo. Você é abusadinha. Então já prepara, se inscreve aí no canal pra não perder mais nenhum vídeo, é só clicar nesse botãozinho vermelho aí embaixo. Já aproveita também que se inscreveu e ativa o sininho, né cara? Até porque sempre que sai um vídeo novo, o seu celular ele vai ser notificado. E já larga logo aquela Vodora Mortal Kombat nesse like aí, porque no vídeo de hoje iremos ver o top 5 dos melhores Coringas de todos os tempos. Ah, e galera, só lembrando que os Coringas, né, que vão aparecer nessa lista, são apenas os do cinema, da TV e das animações, fechou? Os dos quadrinhos eu deixei de fora porque senão não iria ser mais top 5 e sim top 50, tá ligado? Mas quem sabe, né, em um futuro próximo aí, né, não sei, eu faço apenas o top 5 dos melhores Coringas dos quadrinhos. Isso só vai depender de você e do seu like, né, amigão? Então, voadora nele. Ah, e comentem aí embaixo também qual o Coringa que vocês acham que vai estar em primeiro lugar. Mas não vale roubar não, hein? O César Romero, ou mais conhecido como o primeiro ator a dar vida ao Coringa, cara, olha só que maravilha. Em 1960, interpretando o Coringa na série do Batman, o César Romero, por muitos, entregou o Coringa mais próximo dos quadrinhos de todos os tempos. Galera, o Coringa dessa época era basicamente a junção de inocência mais demência. Porque, tipo, se o Coringa de hoje em dia é o agente do caos, naquela época o Coringa aterrorizava a Gota em cima de um disco voador, tá ligado? E, mano, quem é o Medina perto do Coringa? É sério. E, galera, não sei se vocês sabem, mas o César Romero, ele simplesmente se recusou em raspar o bigode na época. Sendo que, durante as gravações, dá pra ver claramente que o seu bigodinho lá tá pintado de branco, se ninguém... A expressão caricata, a risada icônica, a inocência e seus planos diabólicos... Tudo isso fez do Coringa do César Romero um dos mais marcantes de todos os tempos. Realmente, a cada dia que passa, a série Gotham vai se tornando especialista quando o assunto é explorar os vilões de Gotham City. E mesmo que isso nunca tenha sido de fato oficializado, no fundo, todo mundo sabe, né, cara, que o Jerome Valesca era a versão do Coringa da série. E por mais que ele não tivesse o icônico cabelo verde ou então a pele branca, todos conseguiam ver o Coringa perfeitamente representado na tela da TV. E, cara, ver o Bruce ainda jovem já descendo o cacete no Coringa não tem preço. Considerado uma das melhores animações da DC de todos os tempos, Batman contra o Capuz Vermelho traz o famoso embate entre o mocegão e o seu ex-pupilo Jason Todd. Tá ligado o Robin lá? Então, é ele. Mas, galera, não teve jeito. O Coringa, mais uma vez, rouba a cena na animação. Cara, a cena do pé de cabra resume muito bem o Coringa dessa animação, tá ligado? Eu acho que eu vou ter que te dar uma lição pra que você seja igualzinho a ele. Não, vou continuar te batendo com o pé de cabra. Velho, o Coringa simplesmente bateu no Jason Todd até a morte. O maluco pegou lá o pé de cabra e massacrou o coitado do Robin. Só que aí, né, quando o Batman chegou, já era tarde demais. E, galera, uma curiosidade é que o dublador do Coringa é ninguém menos do que o John DiMaggio. E, tipo, o John dublando o Coringa é que nem o Ender Bezerra dublando o Goku, tá ligado? Até porque já faz mais de 20 anos que o John DiMaggio empresta sua voz ao Coringa pra literalmente tudo. Ou seja, nos games, filmes, séries animadas e por aí vai. Galera, esse é um Coringa que eu amo de paixão, cara, é sério. A verdade é que o Jack Newson, ele só não tá em primeiro lugar dessa lista porque o primeiro colocado realmente é de tirar o chapéu, mano. Você pode me chamar Coringa. Como pode ver, eu fiquei mais feliz. Além de ser a primeira aparição do Coringa em um longa-metragem nos cinemas, né, olha só que legal, a versão mafiosa misturada com sua personalidade de bobo da corte tornou o Coringa do Jack Newson em um dos mais icônicos de todos os tempos. Diferente dos Batman anteriores, a versão de 1989 dirigida pelo Tim Burton já traz uma versão mais sombria dos quadrinhos e o próprio Coringa é uma representação desse aspecto dark. Um assassino frio, uma risada extremamente psicótica, um humor negro. Cara, eu acho que a cena do choque resume muito bem o Coringa desse filme. E além de ser uma obra-prima do Tim Burton, Batman de 1989 foi um dos poucos filmes do Mocergão a abordar a origem e até mesmo revelar o nome do palhaço do crime, olha só. Jack Napier, assalto à mão armada, idade 15 anos, perfil psicológico, violentas mudanças de humor, extremamente inteligente, emocionalmente instável. E em primeiríssimo lugar, é claro, né mano? Nossa, isso daí que não acertou tão bem, né galera? Tava meio que na cara, né? Mano, é que é assim, eu acho, né? Na minha opinião, é claro, que o Coringa do Heath Led, ao lado do Darth Vader, são os vilões mais marcantes do cinema. Velho, a filosofia psicótica e sombria que o Coringa trouxe pro Cavaleiro das Trevas é algo realmente impressionante, cara. Se eu sou o mesmo, se eu plano. E eu lá tenho cara de quem faz planos. Você sabe o que eu sou? Eu sou um cão, atrás de carros. Eu não saberia o que fazer se pegasse algum. Entende? Eu só faço as coisas. E só de pensar que antes mesmo de fazer o Cavaleiro das Trevas, geral caiu matando em cima do Heath Ledger, jurando que ele não iria entregar um bom Coringa. E é, línguas foram queimadas no lançamento do filme. E, mano, é aqui que a gente conhece o verdadeiro Coringa. Ou seja, o Coringa dramático, o Coringa do caos, agressivo, um cara que só quer ver o circo pegar fogo e mostrar ao Batman como o mundo é algo completamente absurdo. Além, é claro, de sair explodindo tudo o que vê pela frente, né? Até porque tem esse detalhezinho aí. Alguns homens não procuram nada lógico como dinheiro. Eles não são compráveis, ameaçáveis, razoáveis ou negociáveis. Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. E, tipo, apesar de muitos só falarem que o Heath Ledger foi consumido pela loucura do Coringa e não sei o quê, durante as gravações, o ator sempre era visto bem-humorado, tanto é que ele costumava andar de skate pelos set de filmagem, tá ligado? Pode vir, Marcos. Lá vem o Marcos. Descendo o moro da sua ovelina. E, galera, pode-se dizer que o eterno Heath Ledger eternizou o Coringa do Cavaleiro das Estrelas. Até porque o ator, ele não só foi indicado ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante, como também ele ganhou. E merecido, hein, cara? O Oscar vai para o Heath Ledger e o Dark Knight. Enfim, galera, é isso. Não se esqueçam de comentar aí embaixo, né, qual o seu Coringa favorito. Se inscrevam aí no canal, tá? Isso é muito importante. Vou adorar esse treino aí nesse like. E me sigam lá nas redes sociais também, que é legal. É isso, galera. Até a próxima. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau, tchau.